Olá pessoal, todos muito bem-vindos ao MyLinux, no vídeo de hoje então, a gente vai estar continuando aqui com o nosso LFS, no vídeo anterior então a gente viu até a parte onde a gente entra novamente com o LFS, antes disso a gente viu como fazer uma verificação para ver se tudo está certinho e para a gente começar então a copilação do nosso sistema. Com o usuário LFS logado agora, a gente precisou se logar com o usuário LFS, segundo o livro, para começar a compilação dos pacotes. A gente viu que a gente fez várias configurações ali para copiar e criar uma pasta nova dentro desse usuário LFS. Aqui dentro dessa pasta aqui, barra mnt, barra lfs, 5, e aí aqui a gente criou essa pasta, compiling across toolchain, que significa compilando ferramentas cruzadas, criando ferramentas para compilação cruzada, basicamente. Seria essa a tradução. No vídeo de hoje eu vou estar criando um arquivo para descompactar tudo de uma vez. Se vocês vierem da ULS, a gente vai ter a pasta pacotes, e aqui dentro a gente copiou os pacotes aqui da pasta sources, esses pacotes a gente copiou daqui para esse diretório atual, a gente copiou. Porque são esses os pacotes que a gente vai usar, nessa fase aqui, da compilação das ferramentas cruzadas, ó. Só que eu não quero descompactar um por um, um por um, beleza? Esse seria o certo. Eu quero descompactar todos. Então eu vou estar fazendo isso nesse vídeo. Beleza. Deixa eu ver aqui. Bom, vou vir para cá. A gente ainda não vai entrar em Minutius para compilar ele. Quando eu for entrar no Minutius, tá? Quando eu começar a parte da compilação, eu vou começar a editar os vídeos. Vou começar a entrar no modo mais... O modo de vídeo mais rápido. Porque o processo vai ser igual da compilação, tá? A gente vai copiar... Num... Numa criação normal do LFS ou do BLFS, da gente ir a ler, entender o que o livro está pedindo, copiar e colar no terminal e executar, tá? Como eu estou fazendo para mim, então eu estou criando scripts. Tá? O processo... Basicamente eu mesmo, porém eu estou fazendo scripts para mim, para não ficar copiando e colando. Tá? Eu vou ver... Se eu tiver que editar alguma coisa, eu vou olhar o código aqui e editar a cada versão do LFS. Beleza? Então... Vamos lá. Como é que eu crio, então, esse descompactador? Né? Eu vou criar aqui o seguinte comando. Eu vou criar um arquivo chamado... É... Desen... Pacotador... .sh Já vou dar permissão... De execução para ele. Beleza? Eu vou editar esse arquivo agora. Vou definir ele como um arquivo que vai ser interpretado pelo bash. Barra bin... Barra bash. Lembrando que eu estou fazendo isso para ser executado... É... Para ser interpretado pelo bash, tá? Se por acaso eu quero fazer algo mais genérico... Independentemente do... 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 usaria a seguinte forma aqui tá barra usr barra bim barra env um espaço bash dessa forma aqui ele procura no sistema seja no debam seja no ubuntu seja no art linux tá dentro dessa variável de ambiente o interpretador bash tá só que como eu sei que o meu tá lá tá no barra usr barra bim então eu não preciso determinar isso e mais como eu sei que ainda existe o barra bim apontando para o barra usr barra bim eu uso então essa forma mais curta bom então vamos lá o primeiro tenho que saber o direitinho aqui o caminho e eu vou tá salvando aqui só pra tá eu vou criar eu criei um script aqui na raiz e eu preciso pegar esse pacote que tá na raiz então é um ponto barra pacotes o outro barra pacote ponto barra pacotes e pacote que eu vou precisar descompactar tá beleza a gente pode estar pegando e copiando aqui o caminho beleza agora vou entrar novamente o pacote já vou colar aqui dentro esse caminho e esse pacote eu quero descompactar então vou descompactar descompactar com o comando tá então tá menos x vf menos x ele descompacta v ele visualiza no terminal que tá acontecendo e o f seria pra forçar a barra basicamente beleza aqui ele não sabe pra onde que ele vai descompactar se eu descompactar se eu descompactar assim ele vai descompactar na raiz do meu sistema não é isso que eu quero eu quero que ele descompacte nessa mesma pasta e dentro da pasta pacotes pacotes beleza pra dizer que eu vou descompactar ele em outro lugar em algum lugar a gente utiliza menos C maiúscula tá pra encaminhar a descompactação pra outro lugar beleza feito isso então eu vou dar um um tempo pra ele fazer isso tá pra não executar tudo de uma vez só e não tentar executar um código em cima do outro já que o o processador ele lê essa execução muito rapidamente tá então pode ser que sobrescreva alguma coisa então vou dar um slip de um segundo ou seja uma espera de um segundo beleza beleza espera de um segundo bom e agora basta a gente copiar e colar esses caras repetidas vezes basicamente então beleza isso aí porém não é mais binúteos que a gente vai querer agora certo vou sair salvando pra ver o nome do pacote agora então pacotes gcc eu vou copiar esses nomes e simplesmente vou colar aqui beleza agora vou só substituir o último nome do pacote que eu quero descompactar então gcc o outro glibc tem que tomar cuidado com os espaços tem que tomar cuidado com os espaços e o último aqui o do cano né que é chamado de linux traço 6.7.4 esse seria o nosso cano que o livro diz pra gente usar beleza vou colar ele aqui o último pacote ele é uma ele é uma repetição do gc do gcc beleza então a gente pode descartar ele ok bom feito isso vamos ver se funcionou então esse scriptzinho ainda tem mais coisa pra fazer mas a gente vai vendo isso nos próximos vídeos beleza beleza vou executar o script pra ver se ele vai fazer exatamente o que eu pedi pra ele fazer então desempacotar dentro desse desempacotar depois só pra vocês só pra vocês entender aqui dentro aqui a gente vai ter um script chamado é pra criar scripts porque criar scripts porque esse comando de compilação do binutius ele vai ser um script basicamente só que eu vou fazer um script pra ele criar o script do binutius tá pra ele criar o script do gcc da compilação de ambos os pacotes isso já automatiza o meu processo de criação por exemplo tá então eu vou ter um script eu vou ter uma pasta chamada scripts dentro da pasta do pacotes onde os scripts vão ser responsáveis por compilar os pacotes da binutius gcc e quando eu for descompactar com esse script aqui aqui dentro desse script eu vou ter uma chamada de de cópia tá eu vou copiar esses scripts da que foi gerado dentro da pasta dos scripts pra dentro de pacotes tá e assim lá dentro do pacotes a gente vai entrar em cada pasta executar o script e o script ele vai ser responsável por compilar aquele aquele pacote sem que a gente precise vir aqui copiar e colar no terminal tá ele vai fazer isso de forma automática pra mim é isso que vai acontecer é isso que eu tenho em mente pelo menos né espero que tudo funcione certinho beleza por enquanto vou ver se ele está descompactando esses arquivos tá .barra desempacotador .sh ou bash espaço o nome do arquivo beleza vamos lá executar agora a princípio ele está descompactando o binúteos agora o gcc vamos ver se ele vai descompactar todos ou seja só dei um enter e ele já está fazendo a descompactação de forma múltipla pra mim essa descompactação não está de forma das mais bem programada porém ela funciona no requisito automação pra mim beleza já que é pacote por pacote que isso tem que ser feito beleza terminou a descompactação eu poderia dar uma mensagem ali de fim de script ou descompactação realizada com sucesso vou ver se eu faço isso acho que vou fazer isso pra ter um feedback pra mim pro usuário e vou ver se ele descompactou lá a princípio ele descompactou certinho os arquivos tá tudo realmente funcionou o script de descompactação o gcc importantíssimo beleza só pra não não deixar aqui porque no próximo vídeo a gente vai começar a criar os scripts os scripts que vão criar na verdade a gente vai criar um script que vai criar os cinco scripts ou os quatro scripts pra compilação dos nossos pacotes tá basicamente vai ser assim no próximo vídeo tá no próximo vídeo vai ser um vídeo basicamente eu não vou eu não vou falar tá tá vai ser no estilo rapidinho porque no próximo vídeo vocês já entenderam como é que funciona a lógica do shell script beleza então não há necessidade mais de 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 eu ficar explicando as coisas aqui tá até pra não perder muito tempo com explicação e com às vezes eu ia falar mais no mesmo né e também com um tempo um tempo aqui que eu levo pra explicar pra vocês tentar explicar pra vocês aí a as partes certinhas do que do que vai acontecer tá e isso me faz demorar porque eu tenho que pensar na lógica da programação e explicar pra vocês também o que eu pensei tá isso é bem é bem difícil pra mim fazer ok assim de de hora assim tá é por isso que o vídeo é meio que demorado beleza no próximo vídeo então o que eu fizer vai ser basicamente o mesmo pro livro todo exceto em algumas partes lá quando a gente terminar de fazer a base na hora da configuração do sistema tá tem alguns algumas coisas que eu vou tá aí eu não vou mais fazer o vídeo rapidinho tá e eu vou fazer um vídeo explicar explicativo em algumas partes lá no fim do LFS tá pra vocês entenderem porque que tem que ser assim e assim porque que tem que ser feito de uma certa forma tá na hora das configurações finais lá beleza então espero que vocês tenham entendido aí até até agora a pouco esse vídeo o vídeo de sexta-feira eu me esqueci de postar eu tô fazendo então esse hoje e tô postando ele hoje tá amanhã eu faço um novo e assim a gente vai vai indo beleza então até o próximo vídeo falou e fui tchau 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 tchau